...que paga tudo direitinho, que paga tudo certinho, as coisas até, de uma forma antecipada, o que foi reproduzido agora pelo Ivan Toso, disse que ele vem presidente em exercício agora, para isso que ele decidiu noticiar hoje de manhã, e os Ivaxicos estavam sonhando... Falei com o presidente Del Nero também, hoje de manhã, ele vai colocar, colocou um avião à disposição, que vai chegar hoje à tarde, para levar as famílias para São Paulo, enfim, porque parece que vai ser feita a identificação dos corpos em São Paulo. Para o Brasil, nós falávamos hoje com o... Nossa ideia, nesse querido estádio, fazer o velório aqui no estádio, trazer todos os mortos para cá, fazer um velório coletivo aí. As lojas da cidade tem uma bandeira assim, Tu encontrava na rua, tu conversava, tu encontrava num restaurante, tu conversava, no estádio, eles sabiam quem que era o torcedor, conhecia pelo nome, nos elevador, parava o naru, chamava o torcedor pelo nome. Sentimento que ninguém vai esquecer. Não tem explicação de um sentimento desses. Perdemos a nossa família, cara. Existem informações, mas elas nem sempre podem ser anunciadas. As pessoas estão aqui, como eu disse, muitas pessoas, a maioria desse momento, se haviam flores, velas, inclusive, na parte da Arla Sul, lá dentro, no estádio, na Arena Condá, haviam sim... Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Obrigado.